Dia 1º de junho e a UPA já está funcionando. É, minha gente, está funcionando, houve inauguração e agora um funcionamento. E eu vim mostrar para vocês que a UPA está funcionando perfeitamente, atendendo seus pacientes. Você prevê isso que precisa de atendimento médico. São muitas salas, o atendimento é de primeira. Olha aqui, a gente está na observação pediátrica. Ali já tem alguns pacientes, tem uma paciente ali. A gente não vai entrar para não mostrar o pessoal que está doentinho. Mas a UPA está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana para atender você aí de casa. Olha só as imagens. Bom, como você viu aí nas imagens, a UPA funciona 24 horas. Você quiser atendimento, urgência, emergência? É aqui que você encontra. Basta você se identificar na portaria, falar do qual a causa da sua vinda até aqui à UPA e buscar o seu atendimento e ser atendido. Você é grávida, procura o Hospital Municipal, porque é o Hospital Municipal que está servindo aí de apoio para a UPA. Mas se for urgência, emergência, vem até aqui à UPA, no bairro do Riacho Doce, próximo à escola Pingo de Gente. Mais umas imagens só para você ver que está funcionando, está tudo beleza e a saúde está acontecendo. Para mais informações, a gente vai falar com a enfermeira Rafaelle. Ela, que é diretora do hospital, vai explicar para a gente como está funcionando esse atendimento. Hoje iniciou a UPA, está de portas abertas aí, dá para ver que o público já veio procurar atendimento médico, né, enfermeira? Isso, iniciamos hoje, né, os atendimentos, estamos trabalhando desde as 7 horas da manhã, né, com todo aquele perfil que já foi explicado durante as várias entrevistas, né, sendo que o paciente chega, é realizada a classificação, já estamos com o nosso raio-x funcionando, o médico atendendo, toda a equipe de enfermagem, equipe de nutrição, assistente social, toda a equipe já está aqui na unidade de pronto atendimento realizando os atendimentos. Até o momento, é, está sendo satisfatório, né, estamos nos adequando, né, também a esse novo serviço e com a certeza que tudo, né, vai correr da melhor forma possível, porque estamos trabalhando realmente para trazer o melhor atendimento para a população de breves. O ambulatório do hospital municipal passou para cá ou continua lá? Como é que está acontecendo os atendimentos no municipal e o que está acontecendo aqui? Então, quem for no municipal tem que vir para cá, como é? O municipal, né, o hospital ficou com parte da internação, os pacientes internados ficaram lá e permaneceram lá. Em relação à emergência, nós temos pessoas fazendo orientação, temos profissionais lá orientando toda a população, tá, as gestantes também estão sendo atendidas lá, todas as gestantes continuam entrando pelo municipal. O ambulatório, que é ao lado do hospital municipal, também continua funcionando normalmente, né, oferecendo o serviço que já vinha oferecendo. Com o diferencial que a tarde nós temos o enfermeiro lá, nós vamos ter a guarda médica para atendimento ambulatorial, principalmente para as crianças. E a internação? A internação é o hospital municipal. Vamos dar um exemplo, o paciente veio na UPA, né, no pronto-atendimento, não teve melhora, necessitou de internação, ele vai ser internado na UPA e transferido para o hospital municipal. A internação continua funcionando lá. Lá no municipal nós temos clínica... Tem que passar aqui, né? Mas tem que passar aqui, tá? Lá no municipal nós temos clínica médica, cirúrgica, obstétrica e pediatria, que continua funcionando. Música Música Música